Fala pessoal, rapaz do senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções e vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho pra você deixar um like aqui que nos ajuda muito compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Vamos abrir as nossas Bíblias No primeiro livro do profeta Samuel No capítulo de número 10 Capítulo de número 10 A partir do versículo Número 1 O texto sagrado diz assim Pode ficar de pé, se aqui fica de pé Fica aqui, fica Lá do Belém, em cada lugar é um jeito, né? Então os irmãos se coloquem de pé O capítulo de número 10 Versículo 2 diz assim Partindo-te hoje de mim Acharás dois homens Junto ao sepulcro de Raquel No termo de Benjamin e Zé Os quais te dirão Acharam-se as jumentas que fostes buscar E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas E anda aflito por causa de vós Dizendo Que farei eu por meu filho Passe adiante deles E chegarás ao carvalho de Tabor Ali te encontrarão três homens Que vão subindo a Deus A Betel Um levando três cordeiros Outro três pães E outro um odre de vinho E te perguntarão como estás E te darão dois pães Que tomarás da sua mão Então virás ao outeiro de Deus Onde está também a guarnição dos filisteus E há de ser Que entrando ali na cidade Encontrarás um rancho de profetas Que descem do alto E trazem diante de si Saltérios Tambores Flautas Arpas E eles profetizarão E o Espírito do Senhor Se apoderará de ti E profetizarás com eles E te mudarás Em outro homem E há de ser Que quando estes sinais te vierem Faze o que achar a tua mão Porque Deus é contigo Amém? Podeis nos assentar Queridos, o texto que nós acabamos de ler Ele Conta para nós Um início Do governo monárquico em Israel Todos nós sabemos Que até então Israel é Governado de forma teocrática Deus Governa sobre Israel E aqui vai encerrar o período dos juízes Que foi Até Samuel Quando chega no capítulo De número nove Está acontecendo uma situação Samuel está um pouco triste Porque o povo Havia pedido um rei Mas aí Deus vai conversar com Samuel E acalmar o seu coração E dizer a ele Rapaz, não é com você o negócio É comigo Fica tranquilo Eles não te rejeitaram Eles rejeitaram a mim Mas vamos escolher um rei para Israel Eu vou providenciar um rei a Israel E quando você vê o capítulo nove No seu final O que vai acontecer É que um personagem novo Vai surgir nessa história E ele surge De uma forma um tanto inusitada Porque ele vai surgir Procurando as jumentas Do seu pai A Bíblia diz que Saú É filho de 15 E até o momento filho único E o pai o pede Para que ele vá atrás Das suas jumentas Que haviam se perdido Saú Pega um servo E vai atrás Dessas jumentas Saú Ele tem um princípio Muito lindo Da sua chamada Que todos nós Deveríamos imitá-lo Nesse aspecto É claro que o seu final É triste E muitas vezes A gente dá muita ênfase No final da história de Saú E pouco falamos Sobre o início Do seu ministério Ou da sua chamada Mas Saú Era alguém que Obedecia ao seu pai Uma característica Muito interessante É porque Quando o seu pai o manda Ele obedece de imediato Ele vai atrás das jumentas Ele já aparece Sendo um filho Obediente Segundo a característica Importante Em Saú É que ele Mesmo sendo Senhor Ele parava Para ouvir A opinião De alguém Inferior a ele Uma característica Admirável em Saú Porque a Bíblia diz Que eles passaram Um período Procurando as jumentas Do seu pai Quando de repente Não encontravam Saú Decidiu voltar E Saú Vai usar a seguinte Expressão Vamos voltar Antes que o meu pai Deixe de se preocupar Com as jumentas E passe a se preocupar Com a gente Então o servo Vai dizer para ele Por que não vamos Mais adiante E vamos encontrar Com o profeta Samuel Vamos lá falar com ele E ele pode nos dar O direcionamento Ora Saú Aceita A opinião Daquele servo Isso São várias Demonstrações Dentro de apenas Um gesto Primeiro É que ele É alguém Que consegue Parar para ouvir Quem é inferior A ele No cargo Quem é inferior A ele Na posição Ou alguém De menor expressão Do que ele Porque ele Para para ouvir O seu servo Segundo Demonstra Que ele É alguém Acessível Porque o servo Teve condições De conversar Com ele Ele não é Alguém Inacessível Ele é Alguém Que o servo Consegue Se aproximar Dele Terceiro Ele é Alguém Que não só Ouve E não só É acessível Mas permite Ter relacionamento Porque o servo Tem tanta liberdade De falar com ele E se sente Tão bem Confortável Em dialogar Com o Saúl Que ele vai dizer Vamos ali Mais a frente O senhor está dizendo Para voltar Mas vamos mais a frente E ele aceita Ir mais a frente Só que entre parênteses No capítulo De número 9 Diz que na época Quando eles iriam Visitar os profetas Ou o vidente Eles tinham que levar Uma oferta Para apresentar Ao profeta Levava uma oferta No culto E então o profeta Recebia aquela contribuição Aquele gesto Aquela oferta E então Dava a eles Um direcionamento Baseado naquilo Que eles foram buscar E Saúl Vai dizer ao servo O seguinte Olha Eu não saí preparado Para isso Eu não tenho Nenhum cabrito Para levar Eu não tenho Nada para levar E entregar Para o senhor Para o profeta Eu não vim preparado Para o culto Eu vim preparado Para atrás Das jumentas Do meu pai Nesse momento O servo Vai olhar para Saúl E vai dizer Para ele o seguinte Fique tranquilo Porque eu tenho Algumas moedas De prata aqui Agora Uma observação Antes de entrarmos No capítulo 10 É que O que é interessante É que o servo E a expressão servo Aqui Não é só de alguém Que serve a Saúl Mas era um escravo Era alguém Que estava ali A comando E a serviço De seu senhor Que no caso Era Saúl O que é interessante É que um escravo Ele tinha Moedas de prata Ele tinha Alguma coisa Ali na mão Sendo que Ele era apenas Um servo Aqui são dois pensamentos Primeiro pensamento É que Quem deveria ter Algo Não tinha E quem não precisava ter Tinha E isso acontece Até nos dias de hoje Por quê? Porque Saúl Está preocupado Porque vai chegar Em um culto E ele Que deveria ter Não tem Mas ele vai se surpreender Porque naquele culto Daquele dia Quem vai patrocinar O culto dele É alguém Que não deveria ter E tinha Era alguém Que não se esperava Ter nada E ele tinha É assim que funciona As coisas de Deus Às vezes A gente olha Para alguém Esperando Alguma coisa dele E infelizmente Ele não tem E às vezes Aquele que a gente Olha e pensa Que não tem É justamente Aquele que tem E é mais importante Ainda o que eu vou Falar agora Porque às vezes Nós viemos Para um culto Como esse E sairemos Daqui Abençoado Pensando Que é por causa De fulano Beltrano Ou até mesmo Do pregador Dizendo Ele tem Quando na verdade As bênçãos Só nos alcançaram Porque tem alguém Do teu lado Que você nem imagina Mas ele está cheio Ele tem algo Para oferecer A Deus Ele trouxe algo Para apresentar Ao Senhor Permita-me A minha ousadia De mexer com você Um pouco hoje Mas diga aí Para essa pessoa Diga para ela Se você não tiver Eu tenho É isso Diga para ela Eu patrocino O seu culto hoje Ou glória Ou glória Ou glória Porque tem culto Que a gente tem Que ter patrocinador Tem culto Que a gente Vem vazio Que a gente Vem despreparado Mas quem está Do lado Está carregado De glória a Deus Está carregado De aleluia Está carregado De graça E por causa Desse É que eu E você Saímos Abençoados Da presença De Deus E sabe O que é mais lindo Nesse servo É que ele É um patrocinador Mas não exige Compartilhar Da bênção Que o outro Recebeu Sabe Por que Saúl Saiu daquele culto Com uma unção De rei Com uma profecia De rei E saiu Para ser Transformado Em outro Homem Porque um servo Tinha alguma coisa Para apresentar A Deus Naquele culto Quer mais uma? O servo Patrocinou O culto Do seu senhor E olha o versículo De número 27 Do capítulo 9 Diz assim Versículo De número 27 Diz assim E descendo eles Para a extremidade Da cidade Samuel disse A Saúl Diz É o moço Que passe Adiante De nós Pensa que coisa Ele patrocinou O culto De Saúl E Samuel Disse assim Fala para ele Passar adiante Que eu vou falar Um negócio É só com você Agora Irmão Dependendo do crente Ia dizer assim Não Foi eu que patrocinei Esse culto aí Pode falar Perto de mim Que ele nem ia ter Esse culto Se eu não tivesse Ofertado O servo Irmão Olha o texto Diz assim E ele Passou Eu vou repetir Para alguém Ouvir aqui Mais uma vez E ele Passou Aprenda a passar Não é porque você Oferta Não é porque você Devolve o dízimo Não é porque você Tem Que você tem Direito de saber Algumas coisas Tem hora que você Tem que aprender A passar Passa Não, mas é porque O pastor fez tal coisa Mas nem me comunicou E fui eu que Passa Passa E ele Passou Para não deixar ele chateado Nem olhar para ele Só dar uma cutucadinha E ele passou Passa Larga a mão De ser curioso Larga a mão De querer saber Daquilo que Não foi chamado Para saber Se coloque No seu lugar A tua contribuição Não lhe dá o direito De se meter Aonde não é Da tua ossada Olha O servo Caminhou com Saúl Um caminho Em que ele Sai da cidade De Zeusa E vai Para onde está Betel Ele caminha O caminho De quase um dia Do lado Do seu senhor Mas nem Um momento Pastor Ele chega em Saúl e diz assim Só entre nós dois O que que Samuel Falou para você? Em nenhum momento Não era da conta Não era da conta dele E ele segue o caminho Quando ele segue o caminho Eles chegam Diante de Samuel Samuel no capítulo 10 E no versículo 1 Fez assim Passa ele adiante E ele? E ele? Não pode esquecer disso Isso aí é o segredo Da tua vida Duradoura na igreja Vamos de novo E ele? Aprenda a passar Ele passou Aí Samuel diz Dobra o joelho aqui Dobra o joelho Derramou o azeite Sobre a cabeça dele Diz Levanta Dê um beijo no rosto dele E diz Você sabe que hoje Deus está te levantando Como o príncipe Do seu povo Ou como o capitão Do seu povo Você sabe disso? Ele diz Sei Então eu tenho Algumas orientações Para fazer a você Eu tenho uma orientação Para te dar Qual? Olha Primeiro ele recebe A unção Depois ele recebe Uma mensagem profética Qual? Você Vai se tornar Rei Você vai ser Capitão do seu povo Você vai ser O líder do seu povo Você vai ser Rei do seu povo Então primeiro ele recebe Uma unção Naquele culto Depois ele recebe Uma mensagem profética Naquele culto Mas por último Naquele culto Ele recebe Uma palavra De instrução Porque daí Samuel vai dizer Para ele Partindo-te Hoje de mim Presta atenção Porque eu vou te dar Algumas instruções Para que A unção E a palavra Profética Surta efeito Na sua vida Quando você Quando você sair Quando você sair De perto de mim Hoje eu preciso Que você siga Algumas orientações Sabe o que é Incrível? É que muitas Pessoas não Entendem Que o culto Tem que ter sim O derramamento De um são O culto tem que ter sim Mensagem profética Mas não pode faltar Pensando Quando está falando Receba A gente recebe Quando está falando Meu filho Assim diz o senhor Para ti A gente fecha o olho E diz Fala senhor Que o teu servo ouve Mas quando começa Uma palavra De instrução A gente não dá Ouvido Mas não vale De nada Porque o tempo Passa Aí a unção E a mensagem Profética Não se concretiza E a gente Começa a culpar O profeta Dizendo Foi profecia Nada Foi uma kodak Um fuge Foi revelamento Não foi revelação Aí a gente Começa a culpar Dizendo um gil na carne É nada É porque Para toda unção E palavra profética Existe uma mensagem De direcionamento Existe uma mensagem De instrução E na mensagem De instrução É que está O segredo Para validar A unção de Deus Que está sendo Derramada Na sua vida Agora a gente Parece que foge Da mensagem De instrução É Aqui não é O problema Mas em muitos Lugares Por aí O que a gente Encontra É que Os cultos Da vitória Ou de libertação Está cheio E o culto Da palavra Não vai ninguém Porque o povo Quer unção O povo Quer mensagem Profética Quem vai estar Pregando Revela Quem vai estar Pregando É do manto Não É o ensinador Ah Porque a gente Não gosta de instrução A gente quer unção E palavra profética Esses dias Me perguntaram Assim Pastor É Por que Que a Assembleia De Deus Não tem mais Culto De libertação Por que Que os cultos De libertação Sumiram Da Assembleia De Deus Aí eu falei Não, não Você está Enganado Não, é tudo Ao contrário Na verdade Agora Tem mais culto De libertação Do que antes Porque antes A gente colocava O nome No culto De libertação A gente só ia Uma vez Na semana No culto De libertação Agora Nós estamos Aprendendo Que Conhecereis A Conhecereis A E a Verdade Vos João 17 17 Pai Santifica Os Na A tua Palavra É A E Conhecereis A Verdade E a Verdade Vos O que Liberta É a Verdade E a Verdade É É É É É Então Se eu Pregar A Palavra Num culto De ensino É culto De libertação Sim ou Não Se eu Pregar A Palavra Num culto De domingo É culto De libertação Sim ou Não Então Todos os Cultos Meu Filho É culto De libertação Quer ver um negócio Quem trouxe a palavra Deixa eu ver aqui Mas levanta com orgulho Assim Isso Sabe o que é essa noite? Essa noite é um culto De libertação Porque o que liberta é a palavra É a palavra É a palavra É a palavra O que vai mudar É a palavra Primeiro Olha o versículo 2 Partindo-te hoje De mim Acharás Dois homens Dependendo da sua tradução Diz Encontrará Dois Homens Que estão Perto do sepulcro De Raquel No termo de Benjamin Ali em Zelza Os quais Os quais Te dirão Lucro de Raquel Esses homens Eles vão te dar Duas informações Quantas informações? A primeira informação Ela é desnecessária Ela não vai produzir Nada de melhor Para você Ela não edifica em nada Por quê? Porque ele vai falar Aquilo que eu já te falei O que ele vai te falar? Eles vão falar para você Que as jumentas do seu pai Já foram achadas E isso eu já te contei Então É uma informação Desnecessária E a segunda informação É para tentar Ou te atrasar Ou te fazer voltar Porque eles vão dizer assim O teu pai Agora já não está Preocupado mais Com as jumentas Agora ele está Preocupado com Com você Então Eles vão tentar Fazer o seguinte Te parar Dizendo Se você tinha A intenção De caminhar Por causa das jumentas Elas já foram encontradas Segundo Vão tentar te fazer voltar Vão dizer Agora Se você continuar Seu pai vai ficar Preocupado com você É melhor você Voltar para casa E mostrar para o teu pai Que você está bem Então surgem duas coisas Primeiro Você é responsável Pelas jumentas Essas jumentas Estão a cargo de você Se você continuar avançando Elas já foram achadas E agora estão Sem quem cuida E se você Continuar O seu pai Também vai continuar Preocupado Então Se você ia Pare Volta a cuidar Dos seus afazeres E volta a ficar Perto do teu pai A ideia Desses dois homens Que estão no cemitério É fazer o seguinte Se você Continuar avançando Você vai se distanciar Daquilo que você Tem que fazer Da tua vida profissional E você vai afastar Da sua família Quanto mais Para frente Você vai se afastando Da família E da sua vida profissional Então para E volta Samuel diz Eles vão dizer isso Para você Mas passe Adiante Deles Passe Adiante Deles Passe Adiante Deles Porque quem tem Um são E quem tem Palavra profética Tem que entender O seguinte Vai chegar um momento Que os moradores De cemitério Não vão avançar Eles vão ficar Parados no mesmo lugar E eles querem Que você também pare Ou que você volte Eles nunca querem Que você avance Os moradores De cemitério São pessoas frustradas São pessoas Que não se movem São pessoas Que você vem E vai E elas sempre estão No mesmo lugar Estão com um Saldosismo Estão com traumas Do passado Bloquearam Algum momento Da sua vida Sepultaram sonhos Projetos E dali Eles não saem E quando vê Alguém avançando Em direção Ao propósito De Deus Fica tentando Pesar na consciência Dizendo Cuidado Não deixa Para trás profissão Não deixa Para trás família Tentando colocar Você contra As coisas Para que você Entre em desespero E recua E eu nem sei Por que estou falando isso Mas está vindo aqui Eu estou soltando aqui A ordem de Deus Para você Nessa noite É avance Passe pelos moradores De cemitério Não volta Não volta Não volta Não volta Não volta Não volta A sua Bíblia está aberta No texto de 1 Samuel Capítulo 10 Por favor Olha o versículo De número 2 Versículo 2 Diz assim Partindo-te hoje De mim Acharás Está assim na tua Bíblia? Tem alguma tradução Diferente dessa Acharás aqui? Tem alguém? Com alguma tradução Diferente no versículo 2? Hã? Qual que está aí? Encontrarás O texto diz Acharás ou Agora Olha o versículo 3 Passe adiante deles E chegando ao carvalho De Itabor Versículo 3 O que está escrito ali? Ali Tê O que está escrito ali? Tá bom Então O versículo 2 Diz assim Quando você partir de mim O que vai acontecer? Você vai Acharás E o versículo 3 Diz o quê? Hã? No versículo 2 Hã? E no versículo 3 É muito simples aqui É muito simples No versículo 2 Quem vai encontrar com quem? É Saúl que vai encontrar com os dois Ou é os dois que vão encontrar com Saúl? Quem vai encontrar com quem? Quem? Mas no versículo 3 Saúl que vai encontrar Ou Saúl que vai ser encontrado? Então tá Preste bem atenção nisso Os moradores de cemitério Eles não vão te encontrar É você que vai encontrar eles Porque eles nunca saem Do lugar Vai passar ano e vem ano Eles vão estar sempre no mesmo lugar Parado Eles não se movem Aí Samuel disse Passe adiante Deles Mas aí no versículo 3 Diz Você vai encontrar quem vai te ajudar Você siga em frente E aí Te encontrará Porque quem Deus vai usar pra me ajudar Nunca tá parado Tá sempre em Em movimento Ele não para Ele não para É Ele que te encontra Não é você que encontra com Ele Ele disse Te encontrarão Vão te encontrar Vão te achar Pastor Mas me ajuda a identificar Quem são as pessoas que Deus vai usar pra me ajudar Primeira característica das pessoas que Deus vai usar pra te ajudar Versículo 3 Passe adiante deles Chegarás ao carvalho de Itabor Ali te encontrarão Quantos homens? Quantos homens? E no cemitério tinham quantos homens? Então primeira característica das pessoas que Deus vai levantar pra te ajudar É que o número deles sempre será um número maior Daqueles que Deus vai usar pra te ajudar Do que o número daquele que o diabo vai usar pra tentar te parar É sempre maior Se tem um Judas assentado na mesa Tem outros onze que está do lado Dizendo vamos até o fim Pastor Quem são as pessoas que Deus vai usar pra me ajudar? O número deles sempre será Maior Segunda característica É eles que vão te encontrar Sabe por quê? Porque eles sempre estarão em Movimento Terceiro Olha o texto Eles vão te encontrar E eles estão Subindo Diga comigo subindo Nunca peça ajuda pra quem está Sempre peça ajuda pra quem está Seja inteligente Porque tem gente que só pede ajuda pra quem está descendo Nunca pra quem está subindo Tem crente que tem uma mania feia Quando ele está fraco Ele não procura alguém que está subindo Porque se ele chegar no pastor E dizer Pastor eu não estou legal Eu não estou bem Diz rapaz Por uma rapaz Vamos pra cima Vamos parar não rapaz Vamos subir Agora ele já sabe que essa é a palavra Então ele vai em quem está descendo Permita pastor Aí ele chega E diz assim Eu não estou aguentando mais Aí Estou pensando em parar Aí o outro diz Você está pensando ainda? Eu já parei faz tempo rapaz Eu acho que eu não vou mais na igreja Você ainda está lá Pai eu saí de lá faz tempo Ó Saí da bolha Que agora a moda é a bolha Aí eu saí da bolha Aí ele gosta disso Ele gosta Ele está mal no casamento Ele não procura quem tem sucesso no casamento Ele procura quem está mal Quem já largou faz tempo Diz rapaz como que é Eu nunca tive essa vida Rapaz é a melhor coisa do mundo Largar rapaz Porque ele não gosta de falar com quem está subindo Ele gosta de falar com quem está Só que Samuel disse Quer ver a unção de Deus se manifestar E a profecia se cumprir Ande com quem está Subindo Ei Ó José Ó José José Chegou dois homens na frente dele E um chegou e disse para ele Rapaz eu tive um sonho Meu sonho Eu estava lá com um monte de pão As coisas assim Daqui a pouco Vem umas aves E ele olhou Deus deu o discernimento Para ele E disse isso aí Vai descer Aí um outro chegou e disse Sim Eu tive um sonho Que eu estava com uma taça Ele disse Esse daí vai Aí para quem que ele pediu ajuda? Para quem que ele pediu ajuda? Ele não chegou no copê No padeiro E disse assim Você não me ajuda? Não, não Ele chegou no copê E disse Rapaz Quando você subir Não esquece de mim não Tinha dois na cruz E o ladrão podia escolher Falar com um dos dois Só que ele no meio do caminho Ele percebeu que um estava E o outro estava Ele olhou para o que estava subindo E disse Lembra de mim Hoje Quando entrares no teu Ei Quer pedir ajuda? Pede para quem está subindo 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 Pastor Tem mais características Eu preciso identificar essas pessoas? Sim Tem mais características Ele disse Está subindo a Deus Ele está subindo a Deus? Sim Mas em que lugar? Ele tem uma residência fixa Espiritual Olha o versículo número 3 Está subindo a Deus Em Betel Não é Não é em Silor Não é em Julgal Não Hoje eu vou em Julgal Vou buscar a Deus em Julgal Amanhã Eu acho que eu vou no culto de Silor Fiquei sabendo que o fulano vai estar lá em Betel Depois da manhã Eu vou dar um pular Não, não, não Ele tem residência? Fixa É alguém que faz 10 anos Mas ele sempre sobe a Deus em Betel Passou 20 anos Onde você está indo? Betel Passou 30 anos Onde você está indo? Betel Passou 40 anos Onde você está indo? Betel Não peça ajuda para quem está cada dia em uma igreja não Que no dia do velório dele A gente fica até com vergonha Porque chega 20 pastores lá Um olhando para o outro com a cara assim Pensando E agora quem vai fazer o culto dele? Aí fica picando o culto do camarada Porque ele não tinha igreja Não tinha Cada dia ele estava em um lugar Cada dia ele fazia uma coisa Não, 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 não Sabe para quem você tem que pedir conselho? Sabe para quem você tem que pedir ajuda? Para aquela irmãzinha que faz 20 anos Mas está na casa de Deus Faz 40 anos Está no mesmo lugar Já veio pastor Já saiu pastor Já mudou pastor Já levantou Já caiu E ela continua indo para Betel Todo culto Servir a Deus Buscar a Deus Sabe o que me entristece Está gravando? Está, né? Está gravando Pode falar? Depois o senhor me ajuda a me defender? O pastor vai me ajudar depois Mas sabe o que me deixa triste? É porque as pessoas Elas não entendem Oh irmão A tua benção Ela depende da tua fidelidade a Deus E a tua igreja Desculpe o que eu vou falar Mas a pessoa fica Ah, mas o pastor Mas o fulano Mas o líder Mas a líder Para com isso Olha Por pior que seja Suponhamos que lá na igreja em Pós-Alegre Eu seja um tranqueira Eu seja um filho de Belial Não importa Você não está servindo a Deus Só por causa do homem Sabe o que eu acho lindo Na história de Ana? É que o texto diz Que ela, Eucana A sua família Todos os anos subiam em Siló Quem ministrava em Siló? Eli, Ófine, Finéas Quem eram eles? O capítulo de número 2 Diz que todo o povo sabia dos pecados Dos filhos de Eli A Bíblia diz que o próprio Eli Sabia dos erros Mas está todo mundo na cidade Falando de Eli E de Ófine, Finéas Mas tem uma família Subindo E alguém dizendo Para onde você está indo? Estou indo para Siló Mas para quê? Para o culto Mas na igreja de Eli Na igreja de Eli Lá com Ófine, Finéas Com Ófine, Finéas Porque eu não sirvo ao sacerdote Eu sirvo a Deus Chegava lá, pastor Quando chegava lá Eucana chegava Está todo mundo na cidade Falando aos filhos de Eli Pega a melhor oferta para eles Eles pegam tudo para eles Adivinha o que que Eucana vai fazer? Chega lá e diz Meu bem, eu vou dar porção dobrada de oferta Por você E vou por você Chegava e entregava Ele não sabia do que estava acontecendo Mas o negócio dele não era com Ófine, Finéas O negócio dele era com Deus Mania feia do povo Eu não dou dízimo Enquanto tiver fulano aqui Eu guardo Eu ajudo os necessitados Parece Judas falando Quando Judas estava no culto Eu disse Por que que não pegou o perfume Não vendeu e não deu para os pobres Jesus disse que rapaz Pobre sempre vai ter Com tribulação Grande tribulação Depois de arrebatamento Antes do arrebatamento Pobre sempre vai existir Agora o reino de Deus é chegado E essa mulher entendeu O propósito do reino Ela preparou o meu corpo Para o sepultamento Em outras palavras Ele estava dizendo Ela é a razão De eu não desistir de morrer por vocês Ela é o motivo Do qual eu estou insistindo ainda Em morrer na cruz Para salvar vocês É a igreja de Cristo Reunida aqui em Betim Nesta noite Eu não oferto para homem Eu não devolvo o dízimo Para homem Eu devolvo o meu dízimo No altar do Senhor É para o Senhor E a última para nós Não perder o texto Pastor Que coisa linda Ela chega no culto Ela vai para um canto E ela chora O Eli estava tão desviadão Que ele chegou e disse assim Você está bêbada Fala a verdade Você está bêbada Irmão Dependendo do crente que fosse Ia dizer assim Cuida dos teus filhos Que está tudo desandado Na tua casa Falava ou não falava Olha o temor De uma mulher de Deus Ela olha para ele E diz Não meu Senhor Porque não é a pessoa É a autoridade Investida Sobre a pessoa Não é a pessoa É o Deus Que ungiu aquela pessoa Deixa eu dizer algo aqui para você Deus não terceiriza Tratamento com o líder Para de querer você Achar que você Eu vou denunciar o sistema Eu vou dizer Você não vai denunciar nada Deus é quem resolve Deus é quem faz Quem trata com o líder É Deus Não é o homem Para de achar Ah eu sou uma voz profética Que voz profética rapaz Voz profética Deus nunca terceirizou Quando Deus quis tratar com o Arão Ele disse Sobe aqui Tinha uma multidão de gente Para falar com ele Tinha setenta profetas Cheio de unção Mas Deus disse Deixa que eu Falo com o Arão Quando foi para falar com o Moisés Deus disse Eu falo com o Moisés A Miriam quis se intrometer E dizer assim Deixa que nós conversamos com ele Vamos baixar a moral de Moisés Deus disse Seu filho Deixa eu dizer um negócio para você Se um dia Existe um homem Aqui Para a gente bater papo Que você achar Que tem que falar com ele Com esses Eu posso até falar Por sonho E por visão Mas deixa para mim Moisés Que com ele Eu falo face A face Vamos voltar A Iana Ela chega e diz Não meu senhor A tua serva Ela só está aflita de espírito Aí o Eli O Eli olhou para ela Diz assim Faz o seguinte Vai para a tua casa E Deus vai conceder o desejo Do teu coração Sabe o que aconteceu? Ela não saiu de lá Dizendo assim Ah pastor não está com nada não Eu já sei tudo Não A Bíblia diz que ela levantou E o seu semblante Já não era mais o Sabe por quê? Porque ela acreditou Na palavra do homem de Deus Ela disse Eu recebo essa palavra Ela foi para casa O tempo passou Ela teve Samuel Sim ou não? Teve No primeiro ano Ela não foi no culto No outro ano Ela não foi Mas disse para o marido Leva oferta Oferta lá Deixa de oferta não No terceiro ano Eu vou Quando ela chegou No terceiro ano Ela chega Lá em Eli No templo Ou no tabernáculo Ela chega e diz Eu trouxe a minha oferta Quem? Diz meu filho Aonde ele vai ficar? Vai ficar sobre os cuidados Do Senhor Na mente de Eli Pensando Será que só ela não sabe O que estão falando de mim Por aí? Ela diz Não vai ficar Vai morar onde? Junto com seus filhos O filho Ófine e Phineas Você teria coragem De fazer um negócio desse? Só que é o seguinte No mesmo ambiente Que cresceu Ófine e Phineas E deu errado No mesmo ambiente Cresceu Samuel E foi profeta Juiz E sacerdote Porque Não importa Eles estão usando a palavra Sistema Então também vão usar essa palavra Pode ter sistema Espalhado para qualquer lugar O meu filho Vai crescer na casa de Deus Respeitando a liderança Da igreja Sendo obediente ao pastor Porque isso Não é honrar ao homem É honrar ao próprio Deus E Deus vai cuidar Da minha casa Quer se relacionar Se relaciona com quem está indo Para Betel Quem entendeu Diga amém Mais uma característica Para a gente voltar no texto Primeiro O número sempre será maior Segundo É eles que vão te encontrar Não é você que vão encontrar com eles Terceiro Eles sempre estarão Subindo Quarto Eles têm residência Fix Quinto Ele diz assim Observa Porque os que irão te ajudar Têm cordeiro Não ande com quem não tem Cordeiro Ande só com quem tem Cordeiro Vem que Pastor Guilherme Guilherme vai ser Abraão agora Que honra É Você vai ver Espera Aí Aí está Isaac e Abraão Subindo Ó Seja Isaac também Ó Estão subindo para o sacrifício No meio do caminho Isaac parou e disse Pai Eu estou vendo o cutelo Estou vendo o fogo E eu estou vendo A lenha Mas eu não posso continuar andando com o senhor Sem fazer uma pergunta Qual? Qual? Cadê o cordeiro? Porque fogo tem Lenha tem Cutelo tem Marcadeiro O cordeiro O que é o O que é a lenha? A lenha é trabalho Forçado É um histórico De trabalho pesado A lenha é o resultado De um trabalho pesado É um trabalho De alguém Que trabalhou Se esforçou Derrubou a árvore Então é um histórico De um trabalho pesado Realizado Então Lenha É aquela pessoa que diz assim Olha eu que ajudei Colocar esse piso Naquele banheiro Nem existia banheiro ainda E eu já estava fazendo Quando começou o círculo de oração Eu fui a primeira Quando Noé desceu da arca Foi eu que recebi ele Eu estava lá Parabéns É trabalho realizado Sim Você tem lenha Você também tem o cutelo O que é o cutelo? É a ferramenta apropriada Para aquilo que você vai desempenhar É o dom É o talento É a aptidão Canta bem Prega bem Ora Lidera bem Parabéns Você também tem o cutelo Você também tem fogo O que é o fogo? É o fervor É o ânimo Tem Mas eu não posso continuar andando Com alguém Que tem lenha Que tem fogo Que tem cutelo Mas não tem Obrigado A gente se impressiona com a lenha A gente se impressiona com o cutelo A gente se impressiona com o fogo E esquece de perguntar Cadê o cordeiro? Ah não, mas ele prega bem Mas ela canta bem Mas ele canta bem Mas ele Tá bom Mas cadê o cordeiro? Se pregar bem Mas não tiver o cordeiro Não vale de nada Se cantar bem Mas não tiver o cordeiro Não vale de nada Pode ter lenha Pode ter fogo Pode ter cutelo Mas precisa ter O cordeiro Com quem eu devo me relacionar Com quem está subindo Com quem devo me relacionar Com quem tem residência fixa Com quem eu devo me relacionar Com quem tem cordeiro Com quem eu devo me relacionar Ele diz Tem pão Você vai encontrar Ou será encontrado Por quem tem Pão Não ande com quem não tem pão Ande com quem tem Pão Oh meu Deus do céu Ande com quem tem palavra De vida Palavra De vida Palavra De vida E aqui eu volto lá atrás No início Porque às vezes Pastor Às vezes Às vezes Às vezes A gente acha Que tem pão Quem deveria ter pão E às vezes Aquilo que a gente Menos espera Tem pão É assim ou não é? No meio da multidão Jesus está lá pregando Os discípulos Dizem Por que o senhor Não despede a multidão? Vai ficar feio para nós Já está tarde Vou estar com fome Mandei eles embora Aí Jesus disse Daí-lhe Vós O de comer Quem tinha que ter pão? Quem? Eles tinham? Só que o texto diz E ele disse Para os provar Porque bem já sabia O que iria Fazer Era só Porque quando Deus nos prova Não é para A gente conhecer Deus Ou Ou para revelar Para Deus Quem nós somos Quando Deus nos prova É para revelar Para nós mesmo Quem nós somos Já viu aquele aluno Que diz assim Eu estou bom Muito bom Nessa matéria O professor vai lá E dá a prova Ele já sabe qual é o resultado Mas não é para ele Se surpreender E dizer assim Tirou 10 Não Ou tirou 0 É para que o aluno Saiba quem ele é De verdade Por isso vem a prova Aí Jesus diz para eles E aí? Daí-lhe voz de comer Aí um olhando Pô Você tem isso? Tem pão? Tem pão? Senhor Olha Se não falar a verdade Para o senhor O senhor vai ficar bravo Nós não vamos precisar Comprar Nós não temos Vamos comprar E só 200 dinários Que nós já consultamos Judas Tem 200 na conta E 200 não dá para comprar Esse tanto de pão Hein não Aí Jesus diz Sai no meio da multidão Agora o texto diz Que a multidão Era de 5 mil Homens Fora Fora Quem tem pão Nem na contagem Estava Porque era uma criança Era um menino Ele nem foi contabilizado no dia Porque só contava homens E não contava mulheres E Não estava na contagem Mas tinha? Não estava na contagem Mas tinha? Não estava com o nome na lista Mas tinha? Não estava relacionado Mas tinha? Não O que adianta estar na lista Mas não ter pão O que adianta ter o nome Mas não tem pão O que adianta estar catalogado Mas não tem pão Agora o menino Não estava nem na lista Chegaram e passaram Foi passando por ele Diz assim Eu ouvi falar aí Eu tenho O que vocês estão procurando Ele diz O que? Tenho Tenho 5 pães E tenho 2 peixes Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Pare de andar com pessoas Que aparenta ter Mas na hora que precisa Não tem Certifique-se de que essa pessoa Que está do teu lado Tem pão 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 Não está na lista da liderança Mas tem pão Não está no número de contabilidade Mas tem pão Tem pão Na hora da luta Na hora da prova Pode chegar na irmã Que nem o nome você sabe Mas sabe que tem pão Porque tem gente na igreja Que a gente fica 2 horas pensando Como que é o nome? 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 Não sei o nome Mas é aquela irmãzinha lá atrás Aquele irmãozinho lá Pode chegar Está cheio Tem pão Está carregado Vamos correr Eu vou pular duas coisas aqui Para eu não passar o tempo Que o pastor me deu Olha isso Está bom Vamos falar Porque o pão aqui É um assunto bastante É? Porque depois sobrou Quantos cestos cheios de pão? Alguém lembra? Quantos? Quantos discípulos eram? Aí é muito engraçado Porque sobraram 12 cestos E a Bíblia diz que os discípulos que recolheu Quer dizer que eles pegaram os 12 cestos E levaram tudo para o barco Agora quem estava na multiplicação Ganhou só um pedaço do pão E os discípulos levaram embora? Um? Um cesto Aí eu imagino quem está no culto Sentado no culto Que recebeu um pedaço de pão Comendo esse um pedaço de pão E olhando para os discípulos Levando 12 cestos cheios Dizendo assim Até nisso tem diferença, né? Para a gente é só um pedaço Agora para eles Um cesto Mas Jesus já tinha falado Jesus tinha dito assim Vamos dar pão para eles Porque muitos vieram de longe E se voltar Vão perecer no caminho Jesus sabe o trajeto Que você veio E sabe o trajeto Que você vai continuar Então ele sabe A quantidade de pão Que cada um precisa ter Sabe o que aconteceu? Os que comeram um pedaço Voltou para casa E foi descansar Agora os que receberam 12 cestos Enfrentou a maior tempestade Da vida deles Dentro de um barco Remavam E quem está lá em casa Está pensando no cesto de pão Nem imagina O que aqueles discípulos Estão passando Vocês estão aí Olhando Dizendo Nós só um pedaço E para eles um cesto Vocês não sabem O que está acontecendo Aqui em cima Vocês estão indo para casa Dormir, descansar Depois desse culto A gente nem dorme a noite Cheio de problema na cabeça É tempestade Em cima de tempestade Então dá glória a Deus Pelo teu pedaço de pão E vigia com teu cesto Rapaz Quem entendeu Diga amém Seguimos com o texto Com quem eu devo me relacionar Ele tem pão Ele tem vinho Ele tem vinho É tão triste falar com uma pessoa Que quando você chega nela Ela te deixa mais para baixo ainda Te deixa mais mal ainda É ou não é? Agora bom é falar com pessoas Que tem vinho Que tem alegria Que te anima Que te põe para cima Aí Aleluia Versículo 4 Eles vão perguntar Como você está E eles vão te dar pão Na tua casa Medite mais nesse texto Porque eles tinham três pães E eles deram dois pães Para Saul E ficaram só com Na tua casa Estude um pouquinho melhor Sobre isso aqui É muito interessante Aí ele pegou esses dois pães E aí Samuel disse para ele Segue a instrução Aí com esses dois pães Você tomará da mão dele Você vai caminhar Até chegar no outeiro de Deus Oh glória Você vai chegar até onde está a presença de Deus Você vai chegar na casa de Deus Não é bom ouvir isso? Ele diz que depois que você passar por tudo isso Você vai chegar no outeiro de Deus Aí a gente pensa Cheguei Tem lugar melhor para chegar Do que na igreja? Chegamos na igreja Estamos lá no outeiro de Deus Mas daí Olha o que ele vai dizer Olha o texto Só que ali também tem A guarnição dos Dos Mas não é o outeiro de Deus Os filisteus Não são inimigos Do povo de Deus Sim ou não? Então o que está fazendo Uma guarnição dos filisteus Dentro do outeiro de Deus Ele diz Quando você chegar lá O primeiro grupo que você vai encontrar É o grupo dos Filisteus Passe por eles E vá mais em frente E você vai encontrar com o rancho Dos profetas Não é porque você está no outeiro de Deus Que você está seguro Não Se você errar no grupo Você se deu mal também Não adianta nada Estar no outeiro de Deus Mas se filiar Aos filisteus Não adianta estar no outeiro de Deus Mas se apadrinhar Dos filisteus Não adianta nada Estar na guarnição Estar no outeiro de Deus Mas se relacionar com os filisteus O que adianta? Você vem para a igreja E aceita Jesus Fica aqui na casa de Deus Mas você só se junta Com quem fala mal dos outros Com quem fofoca Da vida dos outros Com quem fica denigrindo A imagem dos outros Não adianta nada Ah, eu estou no outeiro de Deus Mas está na guarnição dos filisteus O que adianta? E com quem você convive Você se parece Porque ele diz Se você chegar no rancho de profetas Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar lá E vai encontrar eles profetizando E o Espírito do Senhor Virá sobre ti Te emudarás em um outro homem E você profetizará com eles Profetizará com eles Porque quando eu pertenço a um grupo Eu me pareço com ele Quando eu me pertenço a um grupo Eu me pareço com ele Está no outeiro de Deus Mas é um fofoqueiro Está no outeiro de Deus Mas é um inimigo do povo de Deus Está no outeiro Está no mesmo grupo Mas está fazendo de tudo Para destruir o povo de Deus Ei filhão E deixa eu dizer um negócio de Deus Para você nessa noite O primeiro grupo Que vai te encontrar Não é os profetas O primeiro grupo Que vai te encontrar É a guarnição dos filisteus Porque logo que você Entra na igreja O primeiro grupo Que te encontra É o grupo dos fofoqueiros Você aceita Jesus Sabe o que eles fazem ou não? Ele chega e diz assim Para você Assim Oh cuidado com fulano Ele está chegando agora Tem Beltrano Ciclano É assim ou não é? Samuel diz Passa por eles Vá aonde? Vá no grupo Que está profetizando Vá no grupo Que está cheio do Espírito Oh glória Oh glória E aí ele diz O Espírito do Senhor Se apoderará de ti E profetizarás com ele E te mudarás em outro homem Ei Oh glória Oh glória Oh glória Siga as instruções Chegou no alteiro de Deus Se desvie da guarnição dos filisteus E se junte com quem ora Se junta com quem lê Bíblia Se junte com quem jejua Se junte com quem tem vida no altar Se junte com quem é cheio do Espírito Santo E aí fica tranquilo O Espírito Santo não desce na guarnição dos filisteus Mas o Espírito Santo desce no rancho dos profetas O Espírito Santo não desce na guarnição dos filisteus Mas visita o rancho dos profetas Então nessa noite escolha o grupo que você quer estar Dentro da igreja Sai da guarnição dos filisteus E vem para o grupo dos profetas Que daqui a pouquinho você também vai se encher E vai orar Vai pregar Vai jejuar Vai consagrar Vai ser cheio como eles E eu concluo o meu pensamento Aí olha que lindo pastor O texto diz assim E quando tudo isso acontecer Faz o que você achar que tem que fazer Porque Deus É contigo Ei Deus não vai te dar um cheque Sem valor Só assinado Se primeiro você não tiver essas características Samuel diz Quando você chegar lá Depois que tudo isso Tem um cheque te esperando E o valor é você que coloca Deus é contigo Em tudo o que você quiser fazer Mas precisa se cumprir esses sinais Quais? O Espírito precisa se apoderar de você Você precisa ser transformado em outro homem E aí Quando você fizer algo Deus sabe que não é você Mas é o Espírito Santo através de você Então você pode fazer o que quiser Porque Deus é contigo Tenho três minutos Aí ele saiu de lá Sabe quem vai encontrar com ele? O tio dele Quem? Olha o texto Para não pensar que é eu que falo Então é sempre bom a gente ler o texto Capítulo 10 Versículo 15 Então O tio de Saul Disse Declara-me Peço-te O que vos disse Samuel? Olha Saul E disse Saul a seu tio Declarou-nos na verdade Que as jumentas se Acharam O que vem depois do acharam Na tua Bíblia? Hã? E antes do porém? Não Tem uma outra coisa E antes do acharam E o porém O que tem? Tem o que? Ponto final Então Então leia essa parte E depois que você terminar de ler Você fala essa palavra Ponto Então disse o tio de Saul Declaro-me Peço-te que Vá A Samuel E disse o seu tio de Saul Declarou as verdades Que as jumentas se acharam Ponto O tio de Saul Chegou e disse para ele assim Ó Conta para mim O que que Samuel te falou Aí olha o que que Saul disse Que as jumentas Hã? E depois? E depois? Ponto Não Isso aqui é Aqui é o sucesso Da vida de muita gente Aí o texto diz Porém Sobre o assunto Da unção de rei Sabe por que muitas coisas Não concretizam na tua vida? Não sei se aqui fala assim Mas lá na minha terra fala É porque você é muito boca aberta Fala aqui também Às vezes a gente chega no obreiro Para o pastor e fala Pessoal, estou pensando em te mudar De congregação Você vai para tal Aí ele não vê a hora De chegar o tio para falar E às vezes nós estamos só falando Mas muita coisa pode acontecer Pode ser que mude Depois você fica frustrado Porque você já falou Tinha acontecido? Então Saul O que que Samuel falou para você? Diz lá Falou que as jumentas foram encontradas O que mais? Ponto O resto é eu Deus e Samuel Diga aí para essa pessoa Que está do seu lado Esse ponto Pode salvar sua vida Você quer divulgar o seu evento Sua igreja Com um vídeo como esse? Vem aí Pentecostes 2023 No Ministério Acolheita Internacional Com o tema Não deixe a chama se apagar Levante-se e prepare-se Um Noivo Vem Preletores Pastor Diego de Oliveira Então acesse agora Aguiaproduções.com E vem ser águia E vem ser águia